Eu tinha um amigo indiano que morava na Caneda. Ele me avisou que ia se casar e que iria me bloquear no WhatsApp. Aqui eu estou lendo um comentário de uma garota, então eu achei esse comentário que ela falou. Então eu vou explicar você melhor que por que indiano você bloqueia antes de 1 ou 2 ou 6 meses antes de casamento. Então pode ser que ele vai casar no próximo 3 meses, então ele vai bloquear você hoje, sem informar você. Então isso eu achei, isso é muito interessante o comentário que ela falou. Então ele me avisou, mas aqui ele avisou para ela, mas muitos indianos não vão avisar você também. Que eu vou bloquear você, então eu tenho casamento no ex-data, nada ele vai falar. Então se você está namorando com ele, então eu vou explicar por que ele faz isso, tá bom? Então se você está novo no meu canal, eu sou indiano, ajudando bastante brasileiras pelos vídeos. Então me desculpe que hoje eu estou gravando vídeo assim, porque aqui eu esqueci meu luz quando eu gravo vídeo. Então na minha aldeia, então agora eu estou gravando porque eu coloquei um outro celular ao lado de mim. Pode ser em alguns vídeos que você vai ver assim, me perdoa para isso, tá bom? Então vamos ler esse comentário completo. Que iria me bloquear no WhatsApp e eu fiz o mesmo. Mas depois se casou na Índia, com uma indiana, é claro. Me encontrou no Instagram e falou que ela estava no Canadá, de novo. E me perguntou se eu queria ir passear lá. Não sei como eu fui tão educada. Só disse que ele deveria tentar amar a esposa dele e falei que demais iria lá visitá-lo idiota mesmo, muito folgado e canale... Não entendi as palavras. Canaleia. Você pode ler no comentário o que ela falou. Se quer casamento arranjado que seja homem, para citar todas as condições de casamento arranjado. Verdade, amiga. O que você falou, verdade, que ele tem que aceitar todas as condições de família. Mas por que ali bloquear? Por que indianos normalmente bloqueiam sem informar? Olha, o que acontece não é só com você, primeira coisa. É com indianas também. Se um indiano namorando com outra indiana, então mais a família arranja uma garota para ele. O que ele vai fazer? Ele vai bloquear ela. Então não vai falar com ela. Ou pode ser, como que ela é indiana, então ele vai avisar que a nossa religião é diferente, eu não posso casar com você. Há alguns motivos que ele vai falar. Mas como que você é estrangeira, mora no Brasil, tão longe dele. Então, ele vai bloquear você, pode ser, sem informação também. Por que isso ele faz? Ele não quer que você atrapalhe a vida dele. Assim que você casar, ele é casado, ele não quer que você volte, fale com ele, comece a falar com ele, então comece a atrapalhar ele. Então, a esposa dele vê as coisas, então, por isso ele não quer falar com você, entendeu? Mas, você pensa que, nossa, isso ele não é educado. Pode ser ele é educado também, mas ele não queria criar problema. Se você fala que, ah, por que você namorou comigo, cinco anos, então agora você queria casar com outra. Então, tanto pergunta lógico que você vai bombado, né? Que, por que você não queria casar comigo. Então, ali, pode ser, não queria explicar que, ah, a sua idade é mais do que mim, você tem dois filhos, então a minha família não aceita. Então, pode ser algumas coisas. Mas, olha, eu não estou falando que 100% isso, que a família não aceita. Tem a família também, que aceita, que vai dizer, ah, tudo bem, você pode casar com o meu filho. Mas, tem algumas condições também, que quando a família aceita, como a família aceita. Então, mas, se você está com um monte de perguntas, está confuso, ainda quer saber que meu namorado está falando verdade, mentira. Então, então, algumas, o que eu falei, algumas coisas relacionando com o seu relacionamento, então, você pode fazer consulta comigo. Baixo, vou deixar o link, você pode reservar sua consulta. Então, vou marcar o horário com você, vou ajudar, vou ouvir sua completa história, então, vou dar o seu dica ao plano. Então, aqui, o que ela fez, que ela não encontrou com ele, ela fez certinho. Ela não tinha que encontrar com ele. Se ele chamando também, depois de casamento também, então, pode ser que ele vai usar ela. Então, ele casou na Índia, então, o garota que ele casou indiana, morando na Índia, então, ele voltou para trabalhar no Caneda, então, agora, ele quer curtir com ela. Só ele vai ousar. Então, não precisa, porque ele já terminou. Então, se ela encontra com ele, então, ela vai sofrer. Então, alguns dias, então, quando ele tem folga, ou quando ele tem feriado, se ele vai na Índia, vai encontrar com a esposa, filho, então, depois volta a curtir com você. Atendou? Então, por isso, o indiano, como que eu falei, que não quer criar problema, que você cria problema na vida dela. Olha, no Brasil, eu acho que porque isso é muito normal, que a pessoa informa, que o garoto, o garoto, você não queria namorar mais, então, vai falar que eu não quero casar com você, então, não gostando, então, quero terminar. Então, você dois comunica, não briga, então, aceita. Pode ser isso. Mas, na Índia, o que acontece é que se um indiano queria casar com outra garota, mas namorando com outra, então, essa garota vai criar problema para ele. Vai falar com ele que eu vou encontrar com sua família, então, vou falar com sua família. Então, o indiano sabia isso, que ela vai criar problema, então, não fala. Não fala mais com ela, entendeu? Então, a mesma coisa que ela bloqueia você, mas para você é uma coisa estranha, que sem informar, ela, o garoto indiano me bloqueou, entendeu? Então, espero que esse vídeo vai ajudar você, então, se você queria fazer, consulta comigo, vou deixar o link, então, todos os links de curso de hindi, se o seu relacionamento, você está indo muito bem. Então, agora, se você queria melhorar, você pode aprender hindi, cultura, todos os links estão baixos, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Então, seu amigo indiano vai voltar de novo. Então, me perdoa para a luz, que não está dando certinho, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.